Aqui próximo a Santa Mara, ao aeroporto de Santa Mara, onde a Polícia Rodoviária Federal registrou na madrugada de hoje uma colisão envolvendo dois automóveis, um automóvel e um ônibus. Um ônibus que seguia aí de Vitória para Belo Horizonte. Os ocupantes desse Celta, com placa de manhã a sul, vieram a óbito nesse acidente. A ocorrência entrou lá no Corpo de Bombeiros, por volta das quatro horas da manhã, onde nos relataram que havia uma colisão entre um ônibus e um veículo, sendo que o ônibus veio cair num barranco. As equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local. Chegando no local, haviam cerca de 60 passageiros do ônibus e mais as duas vítimas do automóvel, no qual essas já se encontravam em óbito. As vítimas que estavam no ônibus, praticamente todas saíram de dentro do ônibus com a ajuda dos próprios amigos, dos próprios passageiros. Foi verificado que várias tinham alguns ferimentos leves e apenas duas com ferimentos um pouco mais e requeriam um pouco mais de cuidado. Todas essas vítimas foram conduzidas por HCL, de manhã a sul, e o restante dos passageiros foram colocados em outro ônibus para poder seguir a viagem. O veículo vermelho vinha fazendo ultrapassagem na faixa contínua, dentro da curva. Tentei evitar a colisão, mas infelizmente deu não. Duas pessoas morreram na 116, próxima da Correia, e mais duas pessoas na próxima Santa Mara. A gente disse que estão tão violentos aqui nessas escadas. Esse domingo foi bem pesado no sentido do trânsito, na BR-262-116. O primeiro acidente deste domingo ocorreu na parte da tarde, no início da noite, onde uma moto colidiu frontalmente com o automóvel. O automóvel na curva invadiu a contramão, colidiu de frente com a moto, e os dois ocupantes da motocicleta vieram a óbito, no local. E virando à noite, já na madrugada, na BR-262, no quilômetro 55, próximo a Santa Mara, houve a colisão frontal também de um ônibus com um automóvel. Nesse acidente teve várias vítimas com lesões, e entre elas, duas vítimas fatais, que das duas vítimas estavam no automóvel. Nesse acidente, o automóvel que entrou na contramão de direção, o automóvel seguia no sentido Santo Amaro a realeza, e o ônibus no sentido inverso. Nesse acidente, o automóvel se tornou na parte da motocicleta vieram a realeza,